Olha, se calhar estás aqui à espera para saber o resultado do passatempo Prozis e do passatempo Ama. É isso? Então, bora lá. Antes de avançarmos, o patrocinador deste vídeo é a foraprend.pt, onde vamos encontrar tinteiros e tonas de preços espetaculares com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, diz lá, diz lá e desse lado, o suporte da foraprend.pt. Espetáculo! Meus amigos, aqui muito rapidamente para estar com vocês o sorteio da Ama e o sorteio da Prozis ou vice-versa. Se calhar vamos começar pela Prozis porque foi o sorteio de agosto e Ama foi agora a semana passada. E começando aqui pela Prozis, o prémio é um pack com os earbuds Prozis Synth, também o smartwatch Ubik, que está um pack muito interessante. Aliás, os earbuds eu utilizo todos os dias. Tenho utilizado todos os dias desde que os testei. Vão haver alguns, acho que é deste lado aqui, vão haver alguns por aqui os links para tudo aquilo que nós estamos aqui a falar. Em relação ao sorteio, como é que este é feito? Eu já disse várias vezes, quando vocês compram qualquer coisa, quando existe esta promoção, e quando existe, eu digo, neste momento não há, mas quando existe, eu digo. Pessoal, se forem comprar alguma coisa na Prozis, utilizem o código descontroverso de Jorge, independentemente do valor, vão ter acesso a um passatempo, blá 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 blá. E então, houve 12 participantes que compraram as ceninhas deles, nem traça agora o quê, porque isso é informação privada, e ficaram habilitados. Como é que eu faço o sorteio? Através do random.org, copio o número das faturas, colo numa folha do Excel e depois vou a random.org e bam! Portanto, o sorteado foi o número 7, não faço ideia quem é, e aqui eu vou ter que pedir, como é habitual, que tu estejas atento e que me envies um e-mail. Eu vou deixar o e-mail logo aqui nas primeiras linhas, envio um e-mail com a cópia da fatura, que é para eu poder enviar para a Prozis, eles depois vão cruzar a fatura que eles têm lá no sistema deles, com a tua, e a partir daí, endereço, não sei o quê, lá vai o prémio. Portanto, desde já, um parabéns, não sei quem. A gente tem para já de saber, para partilhar aqui uma fotografia ou assim. Agora, vamos então para o sorteio da AMA, e da AMA foi uma coluna, aliás, não é uma coluna, estou farto, não é uma coluna, é uma soundbar mais subwoofer 2.1, brutal mesmo, e que está uma promoção espetacular. Se ainda não viste o vídeo, fica aqui, dá uma chacada, porque está um abuso mesmo. É o que está a funcionar ali na minha sala de projetor, e eu parece que está em uma cena que, mesmo que tu não tenhas ganho, eu acho que vale a pena, para quem, é claro, anda à procura, se não anda já à procura, não vale a pena, vai comprar outra zona qualquer. Agora, como é que é feito este sorteio? Não é no random, é feito no sorteio-gram do Instagram. Eu normalmente publico logo diretamente lá, mas já que ia fazer este vídeo para a Prozis, pensei, vamos por aqui a Prozis, vamos por aqui a AMA, marquês porreiras juntamente com a ForaPrint.t, e... Espetáculo, o que é que vocês tinham que fazer? Tinham que seguir, e se vocês já faziam, já me seguiam, o meu... Não é canal? É o quê? É um perfil do Instagram, não sei. E depois tinham que seguir também o da AMA. E, para além disso, tinham que deixar lá um comentariozinho, e identificar, ou fazer um tag, a um amigo vosso. E eu fui bem explícito lá, que era um comentário por pessoa, mas vocês não querem saber. Vocês podem identificar os amigos que querem, mas apenas um comentário, porque senão havia malta que ia passar o dia todo a deixar 50 mil comentários, e as probabilidades iam ser injustas, na minha opinião. Portanto, os sorteios, desde que eu utilizo o Instagram, têm sido sempre assim. Um comentário. A malta pode comentar 50 mil vezes. Eu não me importo, não me chatei com ninguém, não elimine comentários níveis. Mas o sorteio-gram tem uma ferramenta em que nós colocamos lá apenas um comentário por pessoa. E aquilo filtra automaticamente. E é exatamente isso que eu faço. Sempre, sempre, mas sempre o mesmo. Depois, de fazer isto, então, a única coisa que eu tenho que fazer é carregar ali naquele botãozinho, e aquilo faz um 5, 4, 3, 2, 1. E o vencedor foi, como tu estás a ver ali no ecrã, a Suzana Moreno. Portanto, Suzana, um grande tamza para ti. No teu caso, sou eu que vou entrar em contacto contigo através do Instagram, que é que depois me formo sérios os dados para a ama poder enviar diretamente para ti não Gluna, mas o set de soundbar mais subwoofer. Depois logo peço-me uma fotografiazinha para partilhares aqui com a malta no Instagram e nas redes sociais. E, meus amigos, por hoje, é só. Aquilo que eu vos posso dizer é que os miminhos que eu posso ir dando são graças a vocês e são para vocês. E estamos aí perto de uma cena que se eu conseguir, vai ser giro também. Portanto, deixem-se ficar, partilhem, passam parte tal e qual como têm feito até agora e sempre que possível vão haver aqui uns miminhos aí para esse lado. Portanto, um ganda tamza para o vencedor que eu não faço, a ideia que é da Prozes. Um ganda tamza para a Suzana que venceu da Ama. Já agora, a Ama ainda tem esta promoção disponível até o stock acabar. Portanto, se estás naquela, dá uma checada no vídeo e se quiseres mesmo uma coisinha destas, aproveita porque é estes preços. Esquece, não. É este e quando acabar o stock não há mais. Um ganda tamza para vocês. Se o vídeo foi útil de alguma forma e eu sei que poderá não ser útil para, sei lá, muita malta porque apenas houve dois vencedores. Mas, de qualquer forma, um ganda tamza para eles e, como sempre, a gente vê-se no próximo. Já agora, eu não tenho frase nenhuma para hoje. Portanto, a frase vai ser mesmo tamza, tamza e força, vamos embora. Tchau, 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 tchau.